Galera, piaparica, vai embora! Galera, vou mostrar pra vocês agora o recanto do pescador, ok? E agora em diante, o que eu vou mostrar pra vocês aí É um lugar bom de pescar, bom de comer e bom de divertimento Beleza? Vem comigo aí, um abraço! Galera, aqui é a entrada do recanto do pescador, olha que chique É aqui onde a gente entra no restaurante e onde vai fazer a pescaria Beleza? Tem um esquilo aqui que eu queria mostrar pra vocês Olha lá, olha ali, olha lá que bonito Olha que chique, tá olhando pra gente ali, ó Olha, aqui tem essas coisas, ó Ó, ó Olha que legal Pode trazer a criançada aqui que vai ser divertido, hein? Ó Vamos ver se consigo filmar ele mais de perto um pouquinho Olha aí que lindo, ó Ó Olha que lindo Olha lá É, o lugar é top mesmo, hein? Aí galera, agora a gente já desceu aqui, ó Tem as embarcações, ó Um barco aqui, outro aqui Tem outro barco lá que o pessoal tá usando Eu vou mostrar pra vocês as dependências aqui, ó Escadaria Olha que tem um lugar bem legal Pra você poder fazer um churrasco aqui, ó Churrasqueira Lugar pia Lugar pra sentar que é um lugar muito gostoso já na beirada do rio aqui Tá Depois tem uma parte de baixo onde o pessoal tá Tá pescando aqui, ó Olha que delícia, ó Lugar bonito, hein? Olha, tem uma Uma água corrente aqui que é um É um riozinho, eu acho, né? Se a pessoa quiser fazer um churrasquinho lá embaixo também dá Entendeu? Olha, agora aqui nós temos A parte do restaurante, que é a parte de cima Olha que legal Entendeu? Você pode almoçar aqui Lugar muito gostoso, ó Chique demais Ele atende você sempre aqui Tem bebida toda, cerveja, refrigerante Ó, um lugar bem aconchegante Ele gosta de antiguidade, tá vendo aí, ó Gosta de, ó Coisas antigas O pessoal que vem comer aqui sempre trae alguma coisa pra ele E ele vai expondo aqui, ó Muito legal Olha a entrada É tudo meio exótico, né? O negócio é meio diferenciado Tem televisão antiga Olha, é um banco muito bonito aqui, ó Chique Tá vendo? Olha aqui, ó Aqui tem uma mesa também, ó Que você pode Lugar muito gostoso pra você Sentar Tem uma churrasqueira também Tá? Ele tá terminando de fazer aqui, ó Aqui vai ser uma descida Pessoal que vai Descer de caiaque Vai ter uma escada aqui Então aqui nós temos, ó Estacionamento Bem tranquilo Bem tranquilo, tá? E vou mostrar o resto das coisas aqui pra vocês Que tem uma entrada aqui Vou falar com o meu amigo Júnior Esse aqui é o meu amigo Júnior E aí? Tá bom Tranquilo? Quiosque dos amigos Ó, tem um quiosque aqui também Com churrasqueira Se você quiser vir fazer o teu churrasco aqui Pode Ou então lá tem Comida, né? Almoço Porções Você focalizou lá Que chique o restaurante Já mostrei o restaurante todo Vai ficar mais bonito ainda Pra ter bebê E tem almoço aos domingos, sábados Sábado, domingo, sábado Durante a semana o pessoal vinha pescar Tem almoço E tem também a marmita Marmita, tem bebida Todo tipo Não precisa trazer nada Que aqui a gente faz o melhor Olha que maravilha Estacionamento Olha que delícia O rio já tá lá embaixo Tá? Fica à vontade Vou mostrar pra vocês Tudo, tudo, tudo aqui, ó Aqui tem um meio Que a gente passa aqui no riozinho Que é muito legal Vocês tem que vir conhecer Esse local Olha, tem outro quiosque ali em cima Tá vendo, ó Outro quiosque ali em cima Olha aí Olha que lugar Sensacional, hein? Bonito mesmo Olha aí Aqui tem um riozinho Uma pontinha Pra onde você passa Por cima dele, lógico Olha aí, ó Olha que lugar bonito Beleza? Então você tem que vir Conhecer Ó, um lugar muito gostoso Pra você sentar ali em cima Vou mostrar aquele pedaço pra vocês Aqui que eu falei pra vocês aqui, ó Onde desce aquela água Sai no rio lá embaixo, ó Agora tá O inverno tá ficando muito Um pouco menos frio, aliás Então vai dar mais Tá dando mais peixe também Tá bem gostoso Olha aí Tem entrada Às vezes a pessoa quer vir aqui Quer fazer um piquenique Fazer um lanche Com a família Que também dá Olha aqui, ó Tem um quiosque de oração Eles falam, né? Mas é um lugar legal Pra você sentar E ficar aí de boa Beleza? Então tá aí, galera Esse lugar é sensacional Tá bom? Então Vocês têm que vir conhecer Beleza? É isso aí Um abraço pra vocês E aí vai estar O telefone de novo Do Júnior Tá? Pra vocês Vem conhecer Esse lugar Valeu, gente Um abraço pra vocês Até a próxima Valeu Aê, garoto Ó, tá Calma Tá bem Nossa Nossa Não pegou essa Não pegou não Aê, Fred Saiu Vem pra cá Vem pra cá um pouquinho Aê Vai gelar pra cá Ah, tiraram a raça Meu E a parica Para Parou Rapaz Eu te assustei, Fred A hora que você deu, ó Tá em cravata Tá gelada, hein, Fred Mas tá manhosa, hein Tá, né Boa Só deu Aqui, olha, cara A fase Sai Rapaz Não quer sair, galera Do beijo da Da menina Aê Pode soltar, né, Fred Ótico Galera Piaparica Vai embora Yeah É 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 Obrigado.